Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amor é um deserto em seus temores Vida que vai na cela dessas dores Nós somos o SBT Canal 4 São Paulo ZYB oitocentos e cinquenta e cinco Quinta, oito de outubro de mil novecentos e noventa e dois Roletrando SICA, oferecimento da marca que bons produtos indica E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.